Aqui, você curte reggae, como se estivesse na Jamaica. Esse é o Porto Solamar. 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 Porto Solamar. O 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 melhor som da Jamaica Ou será que é a sequência Daqui a pouco a gente vai estar de volta Eu vou deixar minha saideira E que mais um dos picapes É a galera do The Hoods Collection Vamos dançar mais uma no clima Da Black Song na recordação Vamos lá Vamos lá Vamos lá A todos os amigos que curtem o trabalho da Black, muito obrigado!